De volta a Curitiba, eu quero contar para vocês que mais uma bomba foi jogada em mim nessa semana e agora também sobre a minha família. Eu fico me perguntando onde está a justiça nesse país. Eu estou revoltado. O STJ decidiu, por seis votos a cinco, que o acordo do Tribunal de Contas União, o TCU, que está cobrando de mim mais de 3 milhões de reais, pode avançar, mesmo eu tendo decisões da justiça da primeira instância anulando o caso por existirem indícios de perseguição política. Eles estão cobrando de mim o dinheiro gasto para a Lava Jato funcionar, o valor das diárias e passagens que foram pagas para outros procuradores virem toda semana trabalhar em Curitiba e recuperar mais de 15 bilhões de reais. Eles estão me cobrando esses valores que foram considerados legais por toda a área técnica do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público do Tribunal de Contas, pelo Ministério Público Federal, mas os ministros, a parte política do TCU, quer acabar com o patrimônio de quem combateu a corrupção. Para deixar aumentar mais ainda o abuso, além de o gasto ter sido legal e de eu não ter recebido esses valores, eu também não paguei, eu não mandei pagar, eu não autorizei, eu não pedi, eu não opinei. Era algo entre os procuradores e a Procuradoria-Geral da República. Por isso que a Justiça Federal já disse que esse procedimento do TCU tem evidentes e manifestas ilegalidades, além de indícios de quebra de impessoalidade, ou seja, de perseguição política mesmo. Mesmo eu tendo decisões da justiça em meu favor, até mesmo uma sentença anulando o procedimento do TCU, agora o STJ está suspendendo as decisões em meu favor da Justiça e está permitindo que o procedimento do TCU avance e que eu seja cobrado. Eles querem que quem ousou combater a corrupção pague o preço nesse país, com seu mandato, com seu patrimônio e com a vida da sua família. Ficha suja. Adversários celebram a cassação de Deltan chancelada pela Câmara. Eu diria o seguinte, não foram nem só os adversários. O Deltan é um cara que é mal visto na Câmara. Ele é um sujeito que perseguiu não só o Lula, mas ele perseguiu muito político. A classe política não gosta do Deltan Dallagnol. Então ele está muito isolado lá. Hoje tem uma foto emblemática dele sozinho no plenário da Câmara. Nem vou mostrar porque é muito deprimente isso aqui para vocês. Bom, adversários políticos do ex-procurador Deltan Dallagnol e ex-deputado agora, comemoraram a cassação de seu mandato nessa terça-feira pela mesa diretora da Câmara. Segundo a tese vencedora no Tribunal Superior Eleitoral, uma manobra de Deltan para deixar o Ministério Público Federal e se candidatar à Câmara impediu que os 15 procedimentos administrativos em trâmite no CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, em seu desfavor viessem a gerar procedimentos administrativos disciplinares que poderiam ensejar pena de aposentadoria compulsória ou perda do cargo. Vocês entenderam isso aqui? Bom, vou traduzir para vocês, né? Ele deu um golpe, né? Ele estava sendo processado, estava sendo investigado pelo CNMP e aí ele pediu exoneração antes dos processos correrem e se candidatou a deputado federal e isso levantou toda a suspeita aí do Tribunal Superior Eleitoral. Aqui a Glaise Hoffman detonou o Deltan Dallagnol no Twitter. Querem saber o que ela disse? Deltan Dallagnol caçado porque é ficha suja. Burlou a lei fugindo de processos para se candidatar. Tem mais para acontecer. CNJ investiga irregularidades no fundo de recursos criado pela Lava Jato que o deputado cassado chegou a negociar rendimentos vantajosos. Quem diria, hein? A Sâmia Bonfim também foi com tudo, né? Urgente. Finalmente, a mesa diretora da Câmara confirmou aquilo que já havia sido decidido pelo TSE. O Deltan Dallagnol foi caçado, perdeu o mandato por tentar fraudar a lei da ficha limpa. O Guilherme Boulos, o Twitter do Guilherme Boulos foi assim, monossilábico, né? Excelente dia. Boulos, né? Que maldade, hein? Boulos. O Guilherme Boulos, né?